Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. No vídeo de hoje vamos falar sobre arrays em PHP. Array é um tipo de dado muito versátil, você pode utilizá-lo para vários fins. No vídeo de hoje você vai aprender a criar, ordenar e manipular dados de arrays de forma muito simples, utilizando funções nativas da linguagem. E eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Gabriel Pacheco, que me ajudou a montar o roteiro deste vídeo. Se você quiser conhecer mais sobre ele, eu deixei o Instagram dele aqui embaixo. Então chega de teoria e bora implementar! Antes da gente começar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre arrays em PHP. E para isso precisamos apenas de PHP instalado na máquina. Se você não tem PHP instalado, eu deixei links aqui na descrição para te ajudar na instalação. Galera, para o projeto de hoje eu trouxe aqui alguns arquivos já prontos, apenas para ajudar nos exemplos. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho um arquivo chamado styles.php, onde eu coloquei apenas alguns estilos para deixar os nossos exemplos mais bonitos e organizados aqui na tela. E eu tenho um index.php que vai incluir esses estilos. Nenhum desses estilos ou os códigos colocados aqui vão influenciar nos nossos arrays. São apenas para organizar os nossos exemplos. E a primeira coisa que a gente precisa saber sobre arrays é como a gente pode definir eles no nosso projeto. Como que a gente implementa um array? Qual que é a estrutura dele? Quais são as formas de utilizar ele? Beleza? O PHP nos dá algumas opções de implementação. Algumas formas de implementar arrays, de utilizar eles. A primeira forma, a forma mais simples é no formato de lista ordenada. Que ele funciona basicamente como um vetor, onde as posições são numéricas e sequenciais começando de zero. Vamos fazer o seguinte, vamos começar por ela, que é essa definição um pouquinho mais simples do array. Beleza? Eu vou colocar um H1 aqui na nossa página apenas para organizar estes exemplos. Vou chamar esse H1 aqui de definição, que vai ser o título do nosso primeiro exemplo. A definição de arrays. Vou atualizar meu navegador. Ok? Já está a definição aqui. E vou colocar um H2 aqui embaixo para definir este subtítulo. Então, o H2 aqui vai ser lista ordenada. Beleza? Opa! H2. Ok. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo aqui. Para a gente definir um array, eu vou criar aqui uma variável chamada array. Você pode dar o nome que você quiser, tá bom? Não precisa ser exatamente array, pode ser o que você quiser. E aí você usa colchetes. Abre e fecha colchetes. Aqui nós temos um array vazio. Ele não tem nada. Para a gente gerar uma lista ordenada, a gente passa apenas os valores de cada posição. Aqui eu vou passar algumas frutas. Por exemplo, banana, goiaba e morango. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui como que ficou isso. Para isso eu vou usar aqui um atalhozinho de debug, onde eu tenho um echo pré, um printr e fecho esse pré, tá? Para a gente imprimir o código aqui no HTML. Então, aqui eu vou colocar o array aqui, nossa variável nesse printr. Vamos ver? Olha que legal que ficou. Então, aqui eu criei um array. Ele já disse para mim que é um array. E tem umas três posições aqui. Começando em zero, ele ordenou, né? A posição sequencial aqui. Começando em zero até dois. Beleza? Outra forma da gente definir arrays é do tipo associativo. É como se fosse um mapa de chave e valor. Beleza? Eu vou colocar aqui um hr para a gente separar esses exemplos, tá? hr. Beleza? Vamos ver? Beleza? Criou a linhazinha ali para mim. E a gente vai criar este outro exemplo. Vou copiar o h2 aqui. Deixa eu dar uma quebrada nas linhas para ficar mais para cima. Aqui eu vou definir um array também. A estrutura inicial é a mesma, tá? Só que a diferença é que a gente pode passar os nomes das chaves para eles. As chaves podem ser numéricas ou podem ser strings. Então, aqui eu vou passar as chaves como string para a gente ver esse outro modelo de definição de array. Então, aqui eu vou passar as chaves como nome William Costa. Idade 24. E aqui eu passo, sei lá, canal wdev. Vamos ver como que isso aqui ficou, né? A gente vai fazer o mesmo exemplo aqui. Então, eu vou copiar estes caras aqui de cima. E já está certinho. Vamos ver? Aqui ficou a lista ordenada. Aqui é array associativo. Olha aqui que legal que ficou. Então, aqui eu tenho a ordenada. Ela ficou 0, 1 e 2. E agora o associativo pegou as chaves que eu coloquei. Para definir, então, aqui a chave. Aí vem este sinal de igual e maior. E depois o valor dessa posição. Beleza? Então, aqui eu criei um array associativo. Você pode criar o array de várias formas. E tem uma terceira forma que você pode definir o array. Que é juntando essas duas que eu gosto de chamar de array bagunçado. Não é para você fazer isso. Não implemente um array bagunçado no seu projeto. Mas é interessante você saber que isso pode acontecer caso você não valide corretamente as suas chaves na hora de montar um array. Beleza? Então, eu vou pegar este nosso array associativo aqui. Copiei ele inteiro. E vou chamar de array bagunçado. Olha que loucura. Então, aqui eu tenho este array que tem nome, idade e canal. E agora eu vou passar alguns outros valores. Vou passar os valores das frutas ali. Que eu defini como banana, goiaba e morango. Olha que loucura. Banana, goiaba. Goiaba. Morango. Vamos ver? Olha que loucura. Nome, idade e canal. E depois ele começou a lista ordenada aqui. Ele começa sempre do último número. Na verdade, do número maior da última posição sequencial. Então, se por algum acaso eu tivesse uma posição aqui em cima. Por exemplo, eu vou colocar 19. Que vai ser a nossa chave. E aqui vai ser teste. Se eu colocasse algo assim, não precisa nem ser junto com esse cara. Mas a última posição numérica foi 19. Então, aqui ficou 19 para esse cara aqui. 20 para esse. 21, 22. Beleza? Então, ele já cria isso aqui para a gente. Esse array é bagunçado. Repito, nunca implemente isso aqui no seu projeto. Tá bom? O array, ele permite que a gente faça muita coisa no projeto. Ele permite várias formas de implementação. Isso é uma benção, uma audição. Então, cuidado com isso aqui. E dá para a gente também adicionar valores a esse array depois que a gente definiu ele. Ele não tem um tamanho fixo. A gente pode definir valores para ele também. Beleza? O que a gente vai fazer? Eu vou copiar esse nosso array de frutas aqui. Dessa lista ordenada. Aqui embaixo. E vou escrever aqui. Adicionando valores. Adicionando valores. Na lista ordenada. Na lista ordenada. Beleza? Aqui eu tenho essas frutas. Ok? Já tenho essas frutas aqui. Banana, goiaba e morango. E eu vou adicionar mais uma fruta. Como que eu faço para adicionar um valor aqui dentro desse array? Como ele é um array de lista ordenada. As posições são sequenciais. Eu posso usar um atalho do PHP para a gente saber. Para a gente colocar na próxima posição disponível. Para isso eu passo apenas colchete e colchete. Abro e fecho colchetes aqui. Ele já vai colocar na próxima posição vazia desse array. Beleza? Então aqui eu posso passar, por exemplo, pera. Vamos ver? Olha aqui. Ele criou a posição pera aqui para mim. Eu também posso colocar em uma posição específica. Então eu quero colocar na posição 5 aqui. A posição 5 nem existe ainda. Mas eu quero colocar. Beleza? Eu quero colocar aqui a banana 2. Vamos dar uma olhada. Então aqui ele criou para mim. Eu também posso trocar os valores das posições. Por exemplo, aqui. Estava essa banana e tem essa banana 2. Eu quero que essa banana 2 fique aqui. Então eu pego a posição 0 e passo aqui. Se eu colocar o valor de uma posição que já existe, ele vai substituir esse valor. Então aqui ele substituiu para mim. E você também pode adicionar valores arrays associativos. Só que aí o ideal é que você passe sempre as chaves para não criar essa bagunça aqui embaixo. Beleza? E agora para isso eu passo apenas a chave. Então array eu vou colocar aqui em instagram. Arroba wdevoficial. Vamos ver. O que ele fez para a gente. Olha que legal. Ele colocou aqui. Se eu colocar uma posição que já existe aqui também. Olha que interessante. Se eu passar aqui canal e colocar... Opa. A youtube.com barra wdevoficial. Se eu colocar isso aqui, ele vai substituir para a gente a posição. E lembrando, se eu não passo a posição, ele vai criar bagunça. Bagunça. Ele vai criar a posição aqui para a gente. Beleza? Então, essas são as formas da gente definir os valores de arrays. Tanto de lista ordenada, quanto de arrays associativos. Outra forma da gente colocar um array, colocar valores dentro deste array aqui. É que essas posições aqui, elas não precisam ser exatamente strings ou números aqui inteiros. Floats. Ela pode ser outro array. Essa posição aqui, ela pode conter outro array e assim por diante infinitamente. Beleza? Vamos criar isso aqui para exemplificar melhor. Beleza? Vamos chamar esse cara aqui de array multidimensional. Beleza? Eu vou copiar aqui esse H2. Só para a gente não perder tanto tempo aqui. E vou definir como array multidimensional. Como se fosse uma matriz. Mas a gente pode criar essa matriz de forma exponencial. Ela pode ter várias outras matrizes dentro. Então, não é uma matriz exata. Então, beleza. Vamos ver aqui o que a gente consegue criar. A estrutura é basicamente a mesma. Vou quebrar as linhas aqui para subir um pouquinho o nosso código. Beleza? A estrutura é a mesma. Abro e fecho colchetes aqui. Porém, neste primeiro nível, eu vou passar um associativo. Vou passar pessoas aqui. Olha que legal. E aí, dentro de pessoas, pessoas vai receber um array de lista ordenada. Então, aqui as posições vão ser numéricas. E cada posição aqui vai ser um array associativo também. Olha que estrutura legal. Então, aqui dentro eu vou passar um ID. Vai ser o ID1. Nome, William. Aqui vai ser a idade... Opa! Idade de 24. Beleza? Vou copiar esse nosso array do William aqui. Deixar ele bonitinho aqui. Aí. Vou copiar esse cara. Vou colar aqui. O ID2 aqui vai ser... Sei lá. Alberto. Alberto, ele tem 22. Beleza? E nós temos também Maria com o ID3. E a idade de 26. É 36. Tá bom. Beleza? Então, aqui nós temos este array. Vou copiar nosso exemplo de print aqui. Vamos ver. Olha que legal. Então, eu tenho um array aqui no primeiro nível. Ele é associativo. Então, ele tem um índice pessoas aqui dentro. Beleza? Essa chave dele é pessoas. Pessoas também é um array. Só que agora ele é um array de lista ordenada. Então, ele criou aqui os vetores pra gente. Posição 0, 1 e 2. E dentro de cada posição, ela é um array também. Só que dessa vez associativo. E a gente colocou as pessoas aqui dentro. Olha que legal. Às vezes, quando você faz retorno de banco de dados, que você tem uma lista de dados que você retorna. Se você retornar em array, ela vai retornar uma lista ordenada. E dentro de cada posição, ela vai retornar estes caras aqui dentro. Beleza? Então, com isso daqui, a gente já consegue montar um array muito mais complexo. Beleza? E como que a gente consegue obter os valores deste array? A gente falou aqui em cima como que a gente adiciona valores. Mas e como a gente obtém? Como a gente usa esses valores? É muito simples também. Pra isso, eu vou colocar aqui nosso H2 de novo. E eu vou colocar aqui obtendo valores dos arrays. Beleza? Então, aqui eu vou usar este nosso array de pessoas aqui como exemplo. Então, eu vou colocar ele aqui pra gente. Então, aqui nós temos este array. E eu vou criar aqui alguns exemplos do print. Beleza? Então, aqui eu quero o valor total deste array. Eu dei o printr aqui deste valor total do array. Então, ele imprimiu isto aqui pra mim. Beleza? Mas e se eu quero só a posição pessoas? Então, eu passo aqui dentro pessoas. Desta forma, eu posso definir o valor. Se eu passar pessoas aqui igual a alguma coisa, eu posso definir, atribuir o valor. E se eu não passo um igual aqui na frente, não estou atribuindo nada, eu obtenho este valor. Então, vamos ver isto aqui. Olha que legal. Então, aqui, pessoas é um array. Então, aqui o conteúdo de pessoas. Beleza? Eu quero a posição zero das pessoas. Eu quero a primeira posição. Ok? Eu posso passar a posição zero aqui também. Vamos ver? Olha que legal. Então, a posição zero era... Opa! Então, a posição zero aqui era William. Beleza? Eu quero o nome aqui desta pessoa da posição zero. Tranquilo também. Eu posso passar aqui posição zero, nome. Assim, quando eu tenho um array que ele é multidimensional, basta eu passar as chaves do que eu quero de cada nível. Então, colchete, primeira chave, colchete, segunda chave, colchete, terceira chave. E assim por diante, dependendo do nível do seu array. Olha aqui que legal. Então, imprimiu o nome para mim. Da mesma forma que eu posso ter a impressão de outros valores aqui também. Basta passar chaves aqui que você vai conseguir obter estes valores. Beleza? Agora que a gente já aprendeu a criar arrays em PHP, a gente também precisa conhecer algumas funções muito legais que o PHP dispõe para a gente para nos ajudar no dia a dia com arrays. Beleza? Então, para isso, eu vou duplicar este nosso arquivo index.php e vou chamar ele de funções. Beleza? Vou carregar este funções no nosso navegador aqui. Beleza? Carreguei. Ele está com o mesmo conteúdo do nosso arquivo index, porque eu dupliquei. E eu vou apagar e vou deixar apenas o primeiro exemplo aqui. Beleza? Vou apagar este cara aqui. Vou definir aqui também em cima como funções. E aqui eu vou apagar o conteúdo deste H2, porque a gente vai definir os nossos exemplos de funções agora. Vou atualizar. Beleza? Então, funções está carregado. Galera, a primeira função que eu quero trazer aqui é uma função que a gente consegue descobrir o tamanho dos nossos arrays, tá? Porque como o array não tem um tamanho fixo, é bem comum que a gente vá colocando itens dentro dele e a gente precise saber esse tamanho depois e a gente não sabe. Para isso, a gente pode usar uma função muito simples do PHP chamada count. Beleza? Para os nossos exemplos aqui, eu vou subir este array aqui antes do nosso H2, porque a gente vai usar este mesmo array em vários outros exemplos, tá? Então, eu vou deixar ele aqui em cima. A primeira função é o count, a gente vai usar ela. E para isso, eu vou chamar aquele nosso debug, apenas para imprimir o pré aqui para a gente, e eu vou passar o nosso echo, count, é a função que a gente vai utilizar, array. Muito simples. Com isso aqui, ele já vai trazer qual é o tamanho desse nosso array. Olha que legal. Ele trouxe aqui que o tamanho é de três posições. Se eu criar um array associativo agora, associativo, apenas com os dados de nome aqui, vou colocar meu nome, William Costa, aqui eu vou colocar canal, wdev, beleza? Coloquei estes dois caras aqui e vou contar este tamanho também. Vou criar outro pré aqui embaixo e vou colocar este array associativo aqui. Olha que legal. Ele tem quantas posições aqui? Ele tem duas, vamos ver se ele vai calcular. Duas posições. Se eu adicionar mais alguma posição aqui, sei lá, abacaxi, ele trouxe quatro posições para a gente. Então, o count funciona assim, ele vai te dar o valor exato de quantas posições você tem, seja associativo ou seja um array de lista ordenada, tá? Ele te dá do nível atual, tá? Lembra daquele nosso array multidimensional que a gente criou aqui no final? Se eu passasse este array aqui neste momento, ele ia dar uma posição só porque o nível inicial do array, ele tem uma posição que é pessoas. Se eu passasse o nível de pessoas, assim ele ia passar, aliás, assim ele ia passar para a gente o nível, a quantidade de três posições, beleza? Então, quando você quiser saber as quantidades de outros níveis, você pode passar aqui dentro também. No caso daquele lá, a gente teria que passar assim para obter o valor de três pessoas. E a próxima função que eu quero falar aqui é uma função que a gente utilizou lá no nosso vídeo de crude com PHP mais SQL. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo, está aqui no card e na descrição também. Essa função, ela é utilizada para a gente obter apenas as chaves dos arrays. Quais são os valores que estão deste lado aqui? Se você pegar um array que ele é uma lista ordenada, você vai receber todos os números, todas as chaves numéricas deste array. Se você pegar um array associativo, você vai obter as chaves de string aqui deste array, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Vou copiar esse nosso H2 aqui para o nosso exemplo. Vou colocar aquele HR que a gente usou para separar a nossa linhazinha aqui. Vamos ver? Beleza? E o que a gente vai definir aqui dentro? Qual que é a função? A função chama arrayKeys. A gente vai pegar as chaves deste array. Então, para isso, eu vou passar aquele nosso debug, porque agora eu preciso do printr mesmo. E aí, eu vou usar a função arrayKeys. Muito simples. ArrayUnderlineKeys. E passo o array que eu quero. Vou pegar aqui primeiro o nosso array de lista ordenada. Então, ele pegou aqui as posições 0, 1, 2 e 3. Ele criou uma lista ordenada com as posições da lista ordenada. Agora, se eu pego aqui o nosso segundo array, que é o nosso array associativo, olha que legal. Ele vai nos dar as posições nome e canal. Beleza. Mas e se eu quiser apenas os valores deste nosso array? Deixa eu separar mais um pouquinho aqui. Se eu quiser apenas os valores deste array, é possível também? Sim. Para isso, a gente vai mudar uma palavrinha neste nosso exemplo aqui. Deixa eu copiar o hr aqui que faltou. Para os valores, a gente vai usar arrayValues. Opa, values. Olha aqui que legal. Vou trocar aqui de keys para values. Vamos ver? Olha que legal. Então, arrayKeys a gente obtém as chaves. E arrayValues a gente obtém os valores. Legal, né? Essas duas funções muito simples e que podem nos ajudar bastante no dia a dia. Beleza. Outra coisa bem legal que a gente pode fazer também dentro de arrays é a gente verificar se alguma coisa existe ou está ali dentro. A gente precisa saber se uma informação está dentro do array. Para isso, a gente usa a função inArray. Beleza. Vamos colocar aqui este exemplo, então. Vou copiar este nosso hr e o h2 aqui. A gente vai buscar dentro do array. Vai saber se existe, na verdade. A gente está buscando. Só vai verificar se existe inArray. Para isso, eu vou utilizar este nosso printr também. Então, eu vou dar o debug aqui. E vou chamar a função inArray aqui. O primeiro valor que a gente passa aqui é o valor que a gente quer buscar. Por exemplo, eu quero verificar se existe banana dentro do meu array. No meu primeiro array, que é a nossa lista aqui. Que tem as frutas. Beleza. Será que eu consigo isso? Será que banana existe? Vamos ver. Retornou aqui o número 1. Se eu passar aqui o var dump, ele vai me retornar como true. Boolean true. Beleza. Então, acho que aqui ficou melhor o exemplo. Por quê? Se não existisse, por exemplo, se eu buscasse pera e não existisse, ele me retornaria false. Beleza. Não existe. Beleza. Mas banana existe. Então, está true. E eu posso pesquisar também dentro de um array que ele é associativo? Sim. Sem problema nenhum. Eu posso pesquisar aqui também. Aqui eu vou pesquisar se existe banana dentro do nosso array associativo. Vamos ver se existe. Não existe. Mas se eu pesquisar wdev, será que existe? Existe. Então, assim, a gente pode pesquisar dentro destes caras. Na verdade, aqui ele vai retornar true e false se existe ou não. Mas a gente não sabe a posição exata que isso aí, que essa informação está. É possível a gente conseguir verificar se o item existe dentro do array e retornar uma posição para a gente? Sim. É possível. E a gente vai utilizar uma outra funçãozinha chamada array search. Beleza. Vou copiar este cara aqui, porque ele vai ser bem útil para a gente. Então, agora a gente vai usar array search. A gente vai buscar esse array lá dentro, essa informação. Vamos trocar aqui para array search. A instrução é a mesma, tá? Só muda essa função. Vamos ver o que ele vai fazer para a gente. Olha aqui. Neste primeiro, ele nos deu um int aqui zero. A posição foi zero. Ou seja, banana é a primeira posição. Vamos trocar aqui. Vamos colocar o abacaxi, que é a posição 3 ali. Vamos ver. Abacaxi. Olha que legal. Então, ele trouxe aqui a posição 3 para a gente. E se eu colocasse wdev nesse cara, o que ele ia trazer para a gente? Nos traz a string de canal. Então, ele nos traz a posição exata. Qual é o índice dentro do array? Qual é a chave do array que contém aquela informação? Caso ela não exista, ele vai nos retornar false. Beleza? Então, aqui, se eu trocar aqui para banana de novo, ele nos retorna false. Basta você validar. Se veio false, você já entende que não existe. Se veio qualquer valor diferente de false, você entende que é a posição daquele array. Outra situação bem importante também é quando a gente precisa validar se uma chave existe dentro desse array. Tem duas formas de a gente validar isso. Beleza? A primeira forma, a forma mais comum, é a gente usar o iset. Que a gente usa para várias coisas. Para verificar se uma variável está setada dentro do nosso código. Vou copiar isso aqui. Na verdade, vou copiar os exemplos aqui porque o var dump vai ser útil. Beleza? Então, aqui, eu tenho o iset. Vou verificar se a nossa variável, se uma posição existe dentro do nosso array. Eu vou verificar se a posição 0 existe. E aqui, opa, esqueci de passar, iset. Vou verificar se a posição 0 existe. E agora, eu vou verificar se nesse nosso array associativo, a posição canal existe. Beleza? Funciona? Existe. Está aqui bonitinho. As duas funções existem. Se eu colocar aqui banana, vai retornar false. Beleza? Porém, tem uma situação bem importante que o iset vai te retornar false. E que pode confundir no momento que você está implementando. Por quê? O iset vai validar se você tem uma posição setada dentro da memória do sistema. Então, se você passar um valor nulo em algum momento aqui, ele não vai calcular. Olha que louco. Se eu passar aqui Instagram, e o Instagram, ele for nul. Nul, ele não tem posição de memória. Olha que louco. Se eu passo aqui, o nosso índice aqui de canal existe. Porém, se eu passo Instagram, ele não existe. Mas espera, eu citei ele em cima. O Instagram existe. Porém, ele está nulo. Então, tome muito cuidado com o iset, porque se você tiver valores nulos dentro do seu array, ele não vai funcionar legal. Beleza? E como que a gente corrige isso? Existe alguma forma de corrigir isso? Sim. A segunda forma é de verificar se uma posição existe dentro do array. Para isso, você vai utilizar uma outra funçãozinha aqui do array, que é a função arrayQueExist. Beleza? Vamos colocar ela aqui. Ao invés do iset, você passa arrayQueExist. E aqui você passa a posição que você quer validar dentro do seu array. Então, eu quero validar se a posição 0 existe. E eu quero validar se a posição Instagram existe. Instagram. Vamos ver? Aqui ele deu que a posição 0 existe e que a posição Instagram também. Se eu passar qualquer coisa aqui, ele vai retornar falso para mim. Então, dessa forma, eu consigo validar até valores nulos. Então, se por algum motivo o seu array tiver alguma posição nula e você precisar validar, nunca utilize o iset. Sempre utilize arrayQueExist. É bem comum também que a gente precise descobrir qual é o primeiro índice do array ou qual é o último índice do array. E quando a gente tem uma lista ordenada, é muito simples. A primeira posição sempre vai ser 0 e o final sempre vai ser o tamanho dele menos 1. Mas quando a gente tem um array associativo, é bem mais difícil da gente descobrir essas posições. E para isso, o PHP dispõe de algumas funções para nos ajudar. Algumas funções que eu vou mostrar aqui não funcionam em versões anteriores a 7.3. Mas eu vou mostrar a versão nova e também dou exemplos de como utilizar em versões mais antigas. A primeira função que a gente vai ver é ArrayKeyFirst. Essa função funciona apenas do 7.3 para cima. Mas como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou copiar esse nosso H2 e o HR aqui para definir o nosso exemplo. Beleza? E vou definir aqui como ArrayKeyFirst. É a nossa primeira chave aqui dentro. Para isso, eu vou criar aqui o nosso debug. E vou adicionar um echo, porque eu quero apenas a chave. Então, echo, vou chamar a função ArrayKeyFirst. Beleza? E passo o nosso array. Eu vou usar apenas o array associativo, porque o nosso array de lista ordenada vai ser apenas 0, 1, 2, 3. Não vai ser legal. Então, ArrayKeyFirst, vamos ver o resultado. Ele deu aqui que a nossa primeira posição é nome. Vamos conferir? Então, aqui o nosso array, nome William, primeira posição. Ok. E se eu quiser a última posição? Vou utilizar o Instagram. Então, vamos ver aqui. Vou copiar esse nosso exemplo aqui. Opa! E vou descobrir qual que é a última posição. ArrayKeyLast. É a última posição. Vamos ver? ArrayKeyLast. Última posição. Instagram. Beleza! Ok. Tá certinho. Agora, o que a gente precisa fazer para usar em versões mais antigas? Se eu falei que ArrayKeyFirst e KeyLast funcionam apenas nas novas versões do PHP. É muito simples. Você vai utilizar a função que a gente acabou de aprender, que é ArrayKey, onde a gente obtém todas as chaves do Array. E a gente vai combinar ela com outras duas funções do PHP para obter esses valores. Tanto da primeira posição, quanto da última posição. Como que a gente vai fazer isso? Então, aqui dentro desse KeyFirst, eu vou copiar esse exemplo aqui. E eu vou utilizar aquela nossa função ArrayKeys, onde ele vai obter as chaves do Array. Beleza? Então, aqui a gente já sabe que ele vai obter as chaves. Vou apertar o printr aqui, colocar o printr para a gente ver, ponto e vírgula. Então, aqui ficou isso. Eu quero a primeira posição. Eu posso passar aqui posição 0. Tranquilo, vai funcionar. Beleza? Funciona também. Mas também eu posso utilizar uma outra função do PHP, que é a função reset. Reset, ele volta para a primeira posição do Array e pega o valor, retorna o valor para a gente. Então, aqui dentro, falta um parênteses aqui. Então, reset ArrayKeys. Vou colocar aqui um echo, só para ficar menos parênteses aqui dentro da nossa string. Beleza? Então, echo, reset. Dentro do reset, eu passo ArrayKeys. Vamos ver? Olha que legal, ficou aqui o nome. Beleza? E para usar na última posição? É quase isso. Vou copiar esse nosso exemplo aqui. Vou colar aqui. Só que ao invés de reset, a gente vai usar um outro valor, que é o end. Uma outra função, que é o end. Ele vai para a última posição e faz a mesma coisa. Então, aqui eu tenho as posições. Aqui para versões mais antigas do PHP e aqui para 7.3 para cima. Beleza? Então, com isso, a gente já consegue obter estes dados do Array. Outra função bem legal do PHP é ArrayFlip, onde a gente consegue inverter as chaves e valores. Ou seja, os valores viram as nossas chaves e as chaves viram os nossos valores. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou copiar esse nosso exemplo aqui do H2 e do HR e vou definir aqui como ArrayFlip. ArrayFlip. Beleza? Vou dar um Enter aqui para separar um pouquinho, para subir um pouquinho. Beleza? Apareceu o ArrayFlip aqui. Nesse exemplo, eu vou utilizar apenas o Array de lista ordenada. Apenas para ficar mais limpo esse exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o nosso debug aqui e vou passar esse nosso Array para a gente testar, para a gente ver como que ele está. Então, aqui eu tenho quatro posições e os valores são as nossas frutas e as posições são numéricas. Beleza? Se eu inverter isso, então os valores vão ser numéricos e as posições vão ser as frutas. Para isso é muito simples. Eu vou passar a função ArrayFlip. ArrayFlip e passo o nosso Array aqui dentro. Vamos ver como vai ficar. Olha que legal. Então, as frutas viraram os nossos índices aqui e as chaves viraram os nossos valores aqui. Você pode fazer isso com qualquer tipo de Array, até Arrays associativos também. Eu não fiz aqui porque o nosso Array associativo tem uma posição nula que está sendo usada no outro exemplo e a gente não pode ter chaves nulas aqui. Beleza? Então, apenas para não causar erros neste nosso exemplo. E se eu quisesse imprimir todas essas nossas frutas separadas por vírgula em uma string? Isso é possível? Sim, é possível. A gente pode usar uma função do PHP muito legal para isso, que a gente não vai precisar passar nenhum laço de repetição nesse nosso Array para imprimir isso daí. Para isso, a gente vai usar uma funçãozinha chamada implode. Vou copiar esse nosso hrh2 e vou definir aqui como implode. O implode concatena todos os dados do nosso Array, todas as posições, e a gente consegue usar um separador para isso. Beleza? Então, aqui eu vou chamar o nosso debug para ele imprimir o echo pré. E aqui eu vou passar o echo porque eu vou imprimir uma string simples. Beleza? Então, aqui eu passo o nosso implode, que é a função que a gente vai usar, e ela possui dois valores. O primeiro vai ser o nosso separador. Para isso, eu vou colocar vírgula como separador. E o segundo valor aqui dentro, o segundo parâmetro que eu preciso passar para ela é o nosso Array, que vai ser concatenado aqui, onde tem a nossa base de valores. Vou atualizar aqui para a gente ver. Olha que legal, então ficou banana, vírgula, goiaba, vírgula, morango, porém não ficou com espaço. Dá para fazer isso? Dá. Você pode passar um espacinho aqui depois da vírgula e olha que legal, já ficou bonitinho para a gente. Beleza? Mas e se eu quiser transformar uma string em um Array? É possível? Sim, é totalmente possível. A gente usa uma função que é o inverso do implode, que é o explode. Então, para isso, eu vou utilizar basicamente esse mesmo exemplo aqui. Porém, aqui dentro eu preciso de um printr. Printr. E eu vou usar o explode. Explode, ele tem a mesma sintaxe aqui de parâmetros. Primeiro, eu vou passar o separador, quem vai limitar esse nosso valor. E segundo, aqui a gente passa uma string. Beleza? Eu vou colocar aqui, olha que legal, eu vou colocar aqui o separador como A e vou escrever banana aqui. Olha que legal que vai ficar o nosso Array. Aqui vai ficar o explode. Olha que legal. Então, ele separou em todos os As aqui. Então, a primeira posição ficou B, a segunda posição ficou N, a terceira N e a quarta posição ficou vazia, porque A é o último. Se eu colocasse bananas aqui, olha que legal, então a última posição ficaria com S. O separador, ele some dessa nossa string aqui. Por exemplo, se eu colocasse o separador como vírgula aqui dentro e passasse banana, laranja e abacaxi, ele criaria um Array separado por isso. Olha que legal. Então, ele separou aqui para a gente. Caso tivesse espaços aqui dentro, o ideal é que eu passe o espaço aqui dentro do separador também. Então, olha que legal. Já ficou certinho. Se eu não passar o espaço, ele vai criar os espaços nos meus itens, olha. Então, enfim, não fica legal. Então, com isso, a gente consegue também criar Arrays a partir de strings dentro do nosso código. Outro ponto muito interessante sobre as funções de Arrays em PHP são as funções de ordenação. O PHP dispõe de várias funções para a gente e que nos ajudam muito. A gente vai falar sobre isso agora. Vou duplicar esse nosso arquivo de funções aqui e vou chamar ele de ordenação. Beleza? Vou carregar o ordenação aqui no navegador. Ordenação. E vou remover aqui a maior parte dos exemplos aqui. Então, vou remover. Vou deixar apenas o nosso Array aqui e vou chamar ele de ordenação. Ordenação. Vamos ver? Carregado. Em PHP, a gente pode ordenar tanto as chaves ou os valores dos Arrays utilizando as funções próprias da linguagem ou até a gente pode criar as nossas próprias funções de ordenação. Isso é muito legal. A gente vai começar falando sobre ordenação de valores em PHP. A primeira função que a gente vai trabalhar é a função sort. Ela ordena os Arrays de forma crescente. Beleza? Eu vou apagar esse valor do associativo aqui e vou recortar esse nosso Array aqui. Por quê? Porque no momento que a gente cria essas funções de ordenação, elas não são como as funções aqui onde a gente obteve os dados aqui. Por exemplo, ArrayKeys ou aqui o ArrayKeyFirst, que ela retorna um valor. Ao invés dela retornar o valor do Array já ordenado para a gente, ela vai mexer nesse nosso Array na referência de memória desse Array. Então, essa estrutura vai ser modificada. Então, ela vai servir apenas para um exemplo. Então, a gente vai ter que replicar os exemplos aqui. Vou mostrar isso aqui na prática e você vai entender. Aqui, H2, eu vou colocar aqui a nossa primeira função, que é a função sort. Vou colar esse nosso Array aqui de frutas. Vou trocar aqui a posição, colocar goiaba primeiro para ficar mais legal esse nosso exemplo. Se eu der um printr agora, o nosso debug aqui, olha como que está o nosso Array. Ele está assim, goiaba, banana, moranga, abacaxi, posição 0, 1, 2 e 3. Beleza. Porém, se eu executar o sort, olha que diferente. Eu não vou executar o sort e vou retornar alguma coisa, eu só estou executando ele. Se eu printar o Array agora, ele mexeu nele, olha que legal, ele mexeu na estrutura dele. Então, olha, ele inverteu para a gente. Agora, abacaxi é primeiro, banana, goiaba e morango. Ele ordenou para a gente de forma crescente. Porém, uma situação bem legal aconteceu aqui. As nossas chaves foram alteradas. Olha, abacaxi era chave 3, virou chave 0. Beleza, banana era chave 0, virou chave 1. Se as chaves não forem importantes para você, você pode usar o sort sem medo algum. Mas se as chaves forem importantes, como os IDs de produtos, por exemplo, você pode utilizar uma outra funçãozinha muito parecida, que eu vou até copiar esse cara aqui, que é a nossa função chamada assorte. Porque ela vai manter as nossas chaves. Vou colocar aqui assorte, vamos ver o resultado. Vou colocar um hr aqui que faltou, para separar os exemplos. hr, então vamos lá, assorte, goiaba 0, banana, morango, abacaxi. Olha que legal, ficou com a mesma ordem dos valores, porém as chaves foram mantidas, olha que legal. Então, se as chaves forem importantes, lembra de utilizar o assorte. Beleza, a gente viu como a gente ordena de forma crescente, mas dá para a gente reverter isso, fazer de forma decrescente? Dá, a gente pode utilizar uma outra funçãozinha chamada rsorte. Beleza, aqui eu vou copiar esse nosso primeiro exemplo, que é o exemplo do sorte, beleza. Vou colar aqui, faltou o hr, hr, beleza. A gente vai utilizar o rsorte, é uma outra funçãozinha bem legal. A gente vai inverter esses dados, então aqui rsorte. Todas essas trabalham por referência, então ela está modificando a nossa array. Olha a diferença aqui, ficou invertida a nossa ordem, só que também ela não manteve as chaves. A gente aprendeu que o sorte não mantém e o assorte mantém. Então, se o rsorte não mantém, qual é a função que a gente vai usar? Arsorte. Então, beleza, eu vou utilizar aqui, vou copiar esse cara, e já vou colar aqui embaixo para a gente. A gente vai utilizar a função arsorte. E aqui eu vou colocar arsorte, vamos ver. Olha que legal, então ficou com a mesma ordem, porém, as posições foram mantidas, as chaves foram mantidas desse nosso array. Beleza, a gente falou sobre ordenação de valores, de forma crescente e decrescente. Dá para a gente também ordenar as nossas chaves? Dá sim. A gente pode ordenar os valores pelas chaves, tranquilamente. Beleza, este nosso array aqui, ele é um array simples de lista ordenada, então as chaves deles são numéricas e já estão em ordem crescente. Então, eu vou criar um outro array aqui para este exemplo. Beleza, eu vou copiar aqui esse nosso h2 e vou chamar, a função que a gente vai usar é ksorte, ou seja, de key, de chave. A gente vai utilizar isso daqui. Esse nosso array, ele vai receber aqui índices associativos, beleza? Eu vou definir aqui como nome, William. Vou definir aqui como canal, aqui wdev, beleza? E vou definir aqui uma letra A, que vai ser igual a B. Só para a gente ter um valor diferente aqui, beleza? Aqui, então, tem nome, canal e A. Se eu der um print agora, se eu der o meu debug agora neste nosso array, então lá, aqui nós temos este nome, canal e A. Beleza, se eu colocar agora o nosso ksorte aqui dentro e passar este nosso array, olha que legal que vai ficar o nosso print. Ficou A, canal, nome. Ficou em ordem crescente aqui para a gente. Ele manteve os valores, claro. Quando a gente está ordenando as chaves, ele não mexe nos valores, tá? Os valores sempre vão junto com as chaves, para não ter nenhum problema. Então, se a gente aprendeu que o sort ele ordena de forma crescente e o rsorte de forma decrescente, se eu utilizei o ksorte de forma crescente, basta utilizar o krsorte de forma decrescente, beleza? Então, vou copiar este cara aqui. Para a gente mudar apenas uma informação, a gente vai usar o krsorte aqui dentro. Vai ser krsorte. Vamos ver como isto aqui ficou. Ksorte ficou A, canal, nome. krsorte ficou nome, canal A, que já era a posição atual, né? Já era o que tinha aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou mexer nesta posição aqui, só para ficar diferente. Vamos ver? Então, era canal, nome A, ficou nome, canal A. Ficou bem legal este exemplo, né? Então, aqui a gente já tem a função de ordenação desta forma. E se eu tiver um array multidimensional, é possível utilizar estas mesmas funções para ordenação? Você pode até utilizar este ksorte ou krsorte para você ordenar as chaves da primeira linha, do primeiro nível do seu array. Porém, se você quiser utilizar a ordenação nos valores deste array, vai ser um pouquinho mais complexo se estas funções não vão te atender. E para isso, o php dispõe de uma outra função chamada usorte, onde a gente pode passar a nossa função de ordenação para ele. Como que a gente vai definir se o índice deve vir primeiro, se o valor deve vir primeiro, ou o valor deve vir depois, beleza? Então, a gente vai usar esta função do usorte. Para isso, eu vou utilizar aquele nosso array de pessoas, lá do nosso primeiro exemplo, lá das definições do array, tá? Porque aí a gente pode passar esta ordenação pela idade destas pessoas. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui um hr para a gente separar, beleza? Então, aqui eu vou definir como hr para a gente separar estes nossos exemplos. E aqui eu vou colocar o h2 aqui definindo, opa, echo h2. E a gente vai definir aqui como usorte, que é a função que a gente vai trabalhar agora, beleza? Eu vou definir o array aqui, nosso array de pessoas, beleza? Vou definir aqui. Então, aqui nós temos o array com as pessoas. E eu quero ordenar pelas idades, beleza? Então, aqui Alberto viria primeiro, eu em segundo e Maria em terceiro, beleza? Então, aqui eu vou ordenar estes caras. Se eu passasse o nosso sort ou o r sort, ele não ia funcionar porque ele não consegue verificar estes valores para a gente. Então, para isso, eu vou utilizar aqui printr para a gente, um debug, né? com o nosso echo pre-array. Vamos ver como que está. Então, o nosso array está desse jeito e eu quero imprimir ordenado pelas idades. Então, para isso, eu vou chamar a função usorte, eu passo para ela o array que eu quero ordenar e também passo uma função aqui para ela. Essa função, ela recebe dois valores. Eu vou chamar de a e b, beleza? São os dois valores que eu estou recebendo aqui. E como que a gente faz para ordenar aqui? Essa função, ela pode retornar três tipos de valores. Valor zero, se você não quiser que os dois itens aqui troquem de posição, tá? a e b são itens dentro do seu array, tá? Vou até dar um debug aqui neste primeiro item. Aqui, vamos ver? Olha que legal. Então, ele aqui colocou para a gente, ó. Passou no William e passou no Alberto. Beleza. Se eu colocar o b aqui, vamos ver o b? Então, aqui ficou o William, Alberto, Alberto e Maria. Então, ficou estes caras aqui sendo printados para a gente. Beleza? Estes dois caras, se eu validar alguma informação deles, a idade, por exemplo. Se eu tivesse duas pessoas com a idade de 22, eu deveria retornar zero, porque eles não devem trocar de posições. E aí, eu valido o valor a com b. Se a for menor que b, eu retorno menos um. Se a for maior que b, eu retorno um positivo. Beleza? Vamos fazer isso? Eu quero validar pela idade, beleza? Então, eu sei que os dois têm idade. Então, para isso, eu vou chamar aqui, if a idade igual, se ele for igual a b idade. Se os dois forem iguais, eu vou retornar zero. São iguais. São iguais. Beleza? E se eu não tiver estes valores iguais e eles forem diferentes, então, eu preciso retornar uma outra opção. Então, a idade, se idade for menor que b, idade, ele vai retornar, opa, ele vai retornar menos um. Se for maior, um. Usei um operador ternário aqui, tá? Então, aqui a condição, valor se verdadeiro, valor se falso. Beleza? Vamos ver se isso aqui vai funcionar, né? Eu vou copiar esse nosso print aqui e vou colocar aqui embaixo. Ele também altera por referência, beleza? Então, o nosso array está sendo alterado por referência. Vamos ver? Aqui, então, ficou. O nosso array era William, Alberto, Maria. Ficou Alberto, William, Maria. Então, ele realmente inverteu aqui as nossas posições e colocou em ordem crescente para a gente. Beleza? Mas e se eu quiser inverter, colocar em uma ordem decrescente? Beleza, é muito simples. Eu inverto essas posições aqui. Coloco um e menos um ao invés. Então, Maria, William, Alberto. Então, é muito simples da gente fazer esse use sort. Você deve ter percebido que aqui as chaves foram alteradas, né? Então, o William que estava na chave zero, agora é Alberto que está na chave zero. Se você não quiser utilizar os índices, né? Se os índices não forem importantes para você, pode utilizar o use sort e não tem problema algum. Mas se os índices forem importantes para você, eu recomendo você utilizar a função use sort. Beleza? Vou copiar esse cara aqui. Vou colocar o hr que eu esqueci de copiar. Vamos separar. Colei aqui. A diferença vai ser use sort. E aqui eu passo use sort. Vamos ver? Olha aqui, então. Use sort ficou a troca das posições. Use sort trocou os valores, colocou nas posições corretas, porém as chaves foram mantidas. Então, isso aqui ficou bem legal. Se essas chaves forem IDs, por exemplo, e você quiser manter, lembra de usar use sort. Tem outra forma de ordenação também que é bem legal da gente usar, que é uma forma de bagunçar o nosso array. Quando você precisa de algo mais aleatório nas posições do array, você pode usar a função shuffle. Beleza? A função shuffle é muito legal. Eu vou copiar aqui este nosso exemplo aqui com o h2. E vou copiar aquele nosso array de frutas aqui em cima para a gente bagunçar a ordem delas. Deixa eu pegar aqui. Array de frutas. Beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho a função shuffle. Beleza? Ele vai chacoalhar, vai bagunçar o nosso array, as posições desse nosso array. Então, se eu der um printr agora, um debug, essas posições estão normais aqui. Elas estão corretas aqui. E aí eu posso bagunçar essas posições utilizando o shuffle. Então, eu uso o shuffle array e passo aqui. Vamos ver o nosso print aqui como vai ficar. Opa! Olha aqui. Então, trocou abacaxi, goiaba, banana e morango. Se eu atualizar de novo, ele vai trocando aqui. Ele não tem uma posição exata. É sempre bagunçando os valores aqui, alterando as posições para a gente. Outro modo de ordenação muito importante, às vezes é um pouquinho esquecido aqui dentro dos arrays, é a ordenação natural. E para isso a gente vai usar a função natSort. Eu vou mostrar aqui com um exemplo prático para você entender por que isso é muito importante. Vou copiar aqui esse nosso hrh2 aqui, quebrar algumas linhas. Aqui dentro eu vou chamar de natSort, que é a função que a gente vai utilizar. Vou quebrar algumas linhas aqui também. E eu vou criar um array de versões aqui, como se fossem versões de um sistema. A primeira versão vai ser a 1.0v, a segunda versão vai ser a 2.0v e a terceira versão vai ser 10.0v. Beleza? Nós teremos essas três versões aqui. O que vai acontecer se a gente tentar ordenar isso aqui utilizando a função sort? Na verdade, já está em ordem aqui, então eu vou bagunçar esse bichinho aqui. Então, passei o 10 aqui para cima. Aí ficou 10, 1 e 2. Se eu usar a função sort aqui, o que vai acontecer? Primeiro eu vou dar um debug aqui no array para a gente ver. Olha aqui, ele ficou assim, 10, 1 e 2. Beleza. Se eu utilizar a função sort agora e der o nosso debug de novo, olha aqui como ficou. 1, 10 e 2. Espera, mas 10 é maior que 2. Não era para estar aqui. Por isso que a ordenação natural é muito importante. Para isso, eu passo nat sort array e posso printar esse valor aqui também. Olha que interessante que vai ficar. Aqui ficou certo, 1, 2 e 10. Então, por quê? O sort não vai ordenar de forma natural, ele vai ordenar os valores de forma crescente. Então, ele entende que 1, aí vem 1 e mais 1, 0, é menor do que 2. Não que sejam números mesmo, que sejam números maiores. Tipo, 1, 0, ele é menor do que 2.0, ok? Mas 10, 0, ele é maior que 2.0. Mas ele não entendeu aqui no sort. Por isso que a ordenação natural, ela é importante. Se você estiver utilizando frases ou palavras aqui dentro e você quiser que a sua validação aqui seja case insensitivo, você pode utilizar nat case sort. Galera, hoje a gente já viu sobre definição de arrays, funções básicas para a gente utilizar no nosso dia a dia. Ordenação. E agora, para a gente finalizar, a gente não podia deixar de falar sobre manipulação de dados de arrays, beleza? Então, para isso, eu vou duplicar esse nosso exemplo aqui da ordenação e vou chamar de dados, beleza? Eu vou remover todos esses nossos exemplos aqui, que eu não vou utilizar. Vou definir aqui como manipulação de dados. Vou salvar, apagar esse H2 aqui e vou carregar no navegador como dados.php. Beleza. E a primeira função que eu quero falar aqui sobre a manipulação de dados é uma função que nos ajuda a obter valores únicos dentro do nosso array, que é a função arrayunic. Então, arrayunic. Como que a gente vai utilizar ela? Eu vou criar um array aqui, simples. Vou criar um array de lista ordenada aqui, tá bom? Simplesinho. Para a gente passar alguns valores numéricos aqui. Eu vou ter o valor 10, o valor 11, o valor 11 de novo, o valor 12, o valor 15 e o valor 15 de novo. Se eu der um printr agora, se eu executar aquele nosso debug passando o nosso array, eu vou receber todos esses valores. Olha, então aqui eu tenho todos os valores. Porém, se eu utilizar a função arrayunic, eu vou receber apenas os valores únicos. Olha que legal. Então, arrayunic e passo o nosso array aqui dentro. Vamos ver? Opa, ficou sem aqui. Beleza? Vamos ver? Olha, 10, 11, 12 e 15 são os valores. E aqui ele criou um novo array, uma nova lista ordenada aqui somente com os valores que são únicos dentro desse array. Isso é bem legal quando você está trabalhando com vários IDs e você precisa fazer ações e não podem ser duplicadas. Você quer apenas as ações únicas, né? Quais IDs são únicos aí dentro. É bem legal também. Uma outra função bem legal do PHP aqui é quando a gente precisa filtrar os dados do nosso array porque pode vir alguma coisa suja aqui dentro. Por exemplo, valores nulos, posições em branco. E a gente não quer isso. A gente quer filtrar esse nosso array. Para filtrar, a gente vai usar a função arrayfilter. Beleza? Arrayfilter, eu posso passar algumas coisas aqui para ela. Por exemplo, aqui dentro eu vou passar um array associativo. Então, eu vou definir como nome William canal wdev Instagram, eu vou passar como nulo. Lembra que a gente fez um exemplo do i7 com o valor nulo? Então, eu não quero essa posição nula aqui. Ou essa posição falsa. Pode ser falsa e também funciona. Então, aqui, array. Se eu apertar aqui e deixar no nosso printr somente array, olha como vai ficar. Ele tem o nosso Instagram vazio. Aí, eu posso passar o nosso arrayfilter. Arrayfilter para ele. Beleza? Então, ele limpou para a gente esses valores em branco. Se eu passar um valor zero também, sei lá, novo igual zero. Ele também limpa para a gente. Tudo que for parecido com falso ou parecido com nulo, ele vai limpar para a gente. Então, aqui, novo dois, ele vai ser nulo também. Ele vai remover para a gente. Porém, se isso aqui for muito rígido para você e você quiser validar qual item realmente precisa ser removido aqui. Por exemplo, eu quero remover apenas o nulo. Zero e falso, eu quero deixar. Você também pode mexer nesses filtros aqui passando uma função sua. Como que você vai fazer? Vou criar uma variável aqui. Apenas para não deixar poluído ali nosso printr. Vou criar uma variável filter aqui. E vou chamar de arrayFilter. Passo o nosso array. E aqui eu passo uma função. Dentro da função, eu vou passar um valor aqui. Esse valor é a posição dentro do array. Então, aqui, eu posso dar um debug aqui para a gente ver. Olha aqui. Ele vai passar por essas posições. Vou dar um exit aqui só para parar. Então, ele passa pela posição William aqui do nosso array, que é a primeira posição. Na segunda, ele vai passar para WDEV, FALSE, 0 e nulo. O que eu vou fazer? Eu vou retornar para ele, caso não for nulo, isNull. Se ele for nulo, ele vai retornar FALSE. Se não for nulo, ele vai retornar TRUE aqui. Então, ele vai ficar somente excluindo o nosso valor nulo. Vou dar o debug aqui. Vou colocar aqui o nosso filter. Vamos ver. Olha que legal. Então, o Instagram e o novo também foram feitos aqui. Se eu colocar algum desses como nulo, ele vai sumir. Olha que legal. Então, aqui ficou a nossa função. Você pode validar os seus filtros da forma que você quiser. Não precisa ser apenas por nulos. Pode ser por valores, por ID, por nome. O que você quiser, você pode validar aqui dentro deste seu array filter. Isso funciona também para arrays multidimensionais. Você pode passar aqui as suas condições de filtragem também. Outra coisa bem legal também é quando a gente tem dois arrays e a gente quer saber as diferenças entre eles. Ou quais valores são iguais entre eles. A gente pode utilizar algumas funçõezinhas do PHP. Muito legal. Beleza? Vou tirar esse exit daqui e vou colocar o nosso próximo exemplo aqui. Para isso, eu vou copiar esse nosso HR e H2 aqui. Vou colocar aqui. Vou quebrar algumas linhas apenas para subir o exemplo. E a gente vai usar a primeira função, que é arrayDiff. Que ela vai verificar as diferenças entre os arrays. Beleza? Então, eu tenho o arrayA, que ele vai possuir alguns valores numéricos aqui. Então, ele vai possuir o valor 10, o valor 15 e o valor 25. Ok. E eu tenho aqui o arrayB, que ele vai possuir os valores 10. Vai ser o mesmo ali. Vai ser 17 e 22. E aqui ele vai ter mais um, 26. Beleza? Então, eu tenho esses dois arrays aqui. E eu quero saber as diferenças desses caras. Quais são as diferenças deles? Então, para isso, eu vou utilizar aqui a função arrayDiff. Vou dar o meu debug aqui. E vou chamar arrayDiff. ArrayA, arrayB. Então, para isso, eu passo os dois arrays aqui. Eu passo os dois valores que eu quero comparar. Vamos ver aqui como ficou isso. Olha aqui. Então, aqui, entre o A e o B, as diferenças estão no 15 e 25. Ou seja, 15 e 25 não tem dentro do B. Beleza. Mas, e o 26 e o 17? Aqui o 22. Para onde eles foram? O arrayDiff funciona assim. Você está comparando o valor A com B. Entre A e B, existem as diferenças do 15 e 25. Porém, entre B e A, existem outras diferenças. Vamos ver isso aí também. A ordem aqui importa. Então, aqui, arrayB, arrayA. Olha a diferença. Então, entre o arrayB e o arrayA, nós temos 17, 22 e 26 de diferenças. Já entre o arrayA e o arrayB, nós temos 15 e 25 de diferença. Então, a ordem aqui das diferenças, ela importa bastante. Beleza? E se eu quiser saber os valores que são iguais entre eles, como que eu posso fazer? Para isso, eu vou duplicar esse cara aqui e a gente vai usar uma outra função do array chamada intersect. É a interseção entre eles. Então, intersect. Para isso, eu vou utilizar aqui, então, o nosso ecopre. Eu vou utilizar os mesmos arrays aqui, para a gente não ter que escrever eles de novo. Então, aqui embaixo, eu vou só separar mais um pouquinho. Beleza? Então, arrayIntersect. Eu preciso colocar arrayIntersect aqui. Olha que legal. Vamos ver. Beleza? Só deu 10 aqui. O arrayIntersect, ele não tem a ordem. E a ordem dele não importa, porque sempre vai ser igual. Se está igual entre A e B, vai ser igual entre B e A. Isso daí não importa a ordem. Beleza? Tem uma função muito legal para a gente usar em arrays que são multidimensionais. É uma função chamada arrayColumn. Essa função a gente consegue obter índices específicos de todas as posições dos arrays. Isso é muito legal. E para o nosso exemplo, a gente vai usar aquele array de pessoas que a gente usou em ordenação. Beleza? Só que antes eu vou colocar aqui o nosso exemplo, o hr e o h2. Vou chamar aqui de arrayColumn. Beleza? E vou lá na ordenação buscar. Então, aqui, ordenação. Busquei o nosso array. Beleza? Vou voltar aqui para os dados. E vou colar este nosso array. Com arrayColumn, a gente pode obter uma informação dentro dessas posições. Por exemplo, e se eu quiser apenas o ID desses caras? Ao invés de eu fazer um laço de repetição aqui dentro, eu posso obter apenas os IDs com o arrayColumn. Eu vou dar primeiro um printR aqui do nosso array como ele está agora. Então, ele está desse jeito. E eu quero apenas os IDs. Como que eu vou fazer isso? Vou copiar este nosso printR aqui e vou utilizar arrayColumn aqui dentro. Então, arrayColumn. Passo o nosso array. E passo aqui qual é a coluna que eu quero, qual é o índice que eu quero. No caso, eu quero o ID. Vamos ver? Olha que legal. Então, os IDs 1, 2 e 3. Se eu quisesse o nome, eu colocaria o nome aqui. Ele me retornaria os nomes aqui dentro. Então, aqui foi bem legal. Ele já trouxe para a gente de uma forma muito simples. Ao invés de a gente passar um laço de repetição e obtendo esse valor aqui de uma forma um pouco mais custosa para o nosso sistema. Beleza? Outra função bem legal para a gente mexer com arrays é onde a gente tem um array que são as nossas chaves e outro array que são os nossos valores. E a gente quer transformar isso em um array só. Que é a função arrayCombine. Para isso, a gente vai utilizar aqui o nosso exemplo. Eu vou copiar esse hr e o h2. Beleza? Vou quebrar essas linhas aqui. A gente vai usar o exemplo arrayCombine. A função arrayCombine. Beleza? Com ela, a gente precisa de dois arrays. Por exemplo, eu tenho o array A, que vai ser as nossas chaves. Vai ser as chaves 1, 10 e 22. Beleza? E eu tenho um outro array que vai ser arrayB. Que a gente vai ter o valor A, C e D. Beleza? São esses valores. Os dois arrays precisam ter o mesmo tamanho para o arrayCombine funcionar. Então, agora, a gente vai dar um printR, um debug aqui, nesses dois arrays. No array A, que vai ser as nossas chaves. E no array B, que vai ser os nossos valores. Vamos ver? ArrayCombine. Então, temos 1, 10 e 22. A, B e C. E agora, eu quero transformar tudo isso aqui em um array só. E para isso, é muito simples. Eu vou utilizar aqui arrayCombine. Eu passo o primeiro valor, que vai ser as nossas chaves. E a segunda informação aqui, vão ser os nossos valores. Então, aqui nós temos este outro array aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha que legal. 1, 10 e 22. A, B e C. E se eu inverter isso daqui, ele também inverte lá para a gente. Isso aqui. E o que é legal de usar arrayCombine? A gente pode utilizar ela junto com outra função que a gente acabou de aprender. Que é arrayColumn. Quando a gente precisa mexer nessa estrutura aqui. Por exemplo, se eu tiver este nosso array aqui. E eu quiser que os índices sejam os IDs. E que os valores sejam o nome. Isso é possível? Isso é totalmente possível. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um debug aqui. A gente vai usar arrayCombine. A gente vai passar arrayColumn. Eu vou passar o array e eu quero o ID. E como segundo valor, eu vou passar aqui arrayColumn também. E eu quero array e eu quero o nome. Vou separar isso daqui porque ele ficou um pouquinho apertado aqui. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada keys. Que ele vai receber esse nosso array aqui. Beleza? E eu vou colocar uma outra chamada values. Que ela vai receber este outro cara aqui. Beleza? Então, ele tem isso. Então, aqui dentro do nosso combine, eu vou passar keys e values. Vamos ver? Olha que legal. Então, os IDs ficou 1, 2 e 3. Ficou bem legal. E se eu quiser inverter também, eu posso inverter. Então, eu posso passar nome aqui e posso passar os IDs aqui dentro. Olha que legal. Então, ele já inverteu para a gente. E o arrayCombine funcionou muito legal. Então, isso daqui é bem útil. Você pode utilizar arrayColumn direto aqui dentro. Eu só utilizei fora porque ficou um pouquinho apertado aqui no exemplo. Mas você pode utilizar sem problema algum. Beleza? Outra situação muito comum é quando a gente precisa unir dois arrays. A gente precisa mesclar o conteúdo desses caras. Para isso, a gente vai utilizar a função arrayMerge. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou copiar esse nosso exemplo aqui. O hrh2. Beleza? E aqui embaixo, a gente vai colocar a nossa função arrayMerge. Eu vou criar dois arrays aqui. O arrayA. Que ele vai ter os valores. William. Alberto. Maria. Beleza? E aí, nosso arrayB. Ele vai ter os valores. Alfredo. E Bruno. Beleza? Nós temos estes nomes aqui dentro. Aqui dentro, eu tenho estes dois arrays e eu quero transformar eles em um só. Para isso, deixa eu dar um debug aqui para a gente ver este conteúdo de cada um. Tá? ArrayA. Aqui. E nosso arrayB. Vamos ver este cara no nosso print aqui. Então, aqui. ArrayA tem o William, Alberto e Maria. ArrayB tem o Alfredo e o Bruno. Beleza? Eu quero unir estes dois caras. Então, para isso, eu vou utilizar arrayMerge. Então, vou copiar este cara aqui. Vou colocar arrayMerge. ArrayA. ArrayB. Dessa forma, eu estou unindo, estou mesclando os conteúdos de A e B. Vamos ver o resultado? Olha aqui. William, Alberto, Maria, Alfredo e Bruno. E o que acontece quando a gente usa o arrayMerge? Se a gente estiver utilizando os arrays que são de lista ordenada, ou seja, que as posições são numéricas sequenciais, ele vai incluir estes caras ao final, sem problema algum. Porém, se a gente estiver utilizando arrays que são associativos e algumas das chaves baterem umas com as outras, por exemplo, se eu tivesse uma chave nome aqui e uma chave nome também, o valor do arrayB sobreescreveria o valor do arrayA. Beleza? Então, quando eu estiver usando arrays associativos, isso pode acontecer se você utilizar arrayMerge. Outra função legal, e que a gente também utilizou naquele vídeo do CRUD de PHP, é a função ArrayPad. Quando a gente precisa que o nosso array tenha um tamanho mínimo para o nosso sistema funcionar, a gente pode preencher os valores que não existem ainda com uma informação específica. Vamos fazer esse exemplo aqui, utilizando ArrayPad. Beleza? ArrayPad é a nossa nova função. Imagine que eu tenho o seguinte array. Eu tenho um array simples aqui, onde ele tem duas posições. As posições é A e B. Beleza? Eu tenho essas duas posições. E aí eu quero que esse array tenha no mínimo 10 posições. Como que eu posso fazer isso? Se eu executar o nosso debug agora, ele vai ter apenas essas duas posições. Mas eu quero que ele tenha 10. Para isso, eu vou usar ArrayPad. Então, aqui dentro eu chamo ArrayPad. O primeiro valor é o nosso Array. O segundo valor é o total de posições. Eu quero no mínimo 10 posições. Beleza? E aqui o valor que ele vai ter nessas posições que não existem ainda. Vou colocar aqui sem posição. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha aqui que legal. A, B. Sem posição, sem posição, sem posição. Se eu colocar aqui um C, olha que legal. Ficou legal também. Você pode colocar, por exemplo, não definido aqui. Fica legal também. Quando você precisa de alguma coisa nesse sentido. Então, o ArrayPad vai te ajudar bastante. Quando o seu array precisa ter um valor, um tamanho mínimo. Para existir dentro do seu projeto. E se você lembra lá daquelas aulas de estrutura de dados. Você deve lembrar dos conceitos de pilha e fila. Com Arrays também a gente pode criar esses modelos. Beleza? Como que a gente faz para criar uma fila, né? Uma fila é muito simples. A gente vai adicionando os valores aqui dentro. Só que para a gente consumir essa fila. O primeiro valor que chegou, ele tem que ser o primeiro a sair. E para isso o PHP nos dá uma função bem legal. Que é ArrayShift. Vamos executar ela. Vai ser bem legal. Eu vou até utilizar esse mesmo Array aqui. Para a gente executar. Vamos ver aqui. Vou colocar o exemplo aqui embaixo. Vou quebrar algumas linhas. Para esse nosso exemplo subir. Aqui a gente vai usar a função ArrayShift. Beleza? Vou executar aqui para a gente ver. ArrayShift. Aqui dentro eu vou colocar o nosso printr. Padrão mesmo. Para a gente ver este cara agora. E aí eu vou utilizar a função Shift. Vou colocar aqui então um debug. Com a nossa posição. Vou colocar até o echo aqui. Porque ele vai retornar esse valor dessa posição para a gente. Então ArrayShift. Array. Então olha. Ele veio aqui a posição A. O que aconteceu com o nosso Array? Lembra daquelas opções lá de ordenação que ela estava alterando por referência? Aqui também altera. Então olha que legal. Então ó. Antes da gente executar a fila. Depois da gente executar a fila. Se eu executar mais vezes esse cara. Olha que legal. Então. A, B e C. A e B saíram. Sobrou apenas o C. Então a gente fez a implementação de uma fila aqui dentro do projeto com Array de uma forma bem simples. Beleza. E se eu quero fazer alguém passar na frente dessa fila? Ou seja. Inserir um valor antes da primeira posição desse Array. Por que? Para inserir na última a gente aprendeu. É muito simples. Basta a gente colocar algo assim. Array. Passo assim e passo D. Isso funciona. A gente aprendeu isso. Mas como que a gente coloca antes do primeiro valor? A gente vai copiar esse exemplo aqui. A gente vai usar uma função chamada OnShift. Que a gente vai colocar valores ali dentro do primeiro valor. Então Array OnShift. A gente vai colocar valores ali dentro. Eu tenho esses três caras. Então se eu executar aqui o Debug de Array. Então ele ficou aqui esses três caras. E eu quero colocar antes do A aqui. A opção W, por exemplo. E para isso eu executo Array OnShift. Passo Array. E passo a posição que eu quero colocar. No caso eu quero colocar um W. Você pode passar mais valores aqui. Um W, I, por exemplo. Dá para colocar aqui. E quando a gente executar novamente esse Array. Ele já está alterado. Olha que legal. Então W e I ficaram nas primeiras posições aqui. Se eu arrancar esse I daqui. Fica apenas o W. E essa ordem aqui ele vai respeitar. Então o primeiro valor, segundo valor, terceiro valor. Você pode separar por vírgulas ali. E quando a gente tem uma implementação de pilha. Ou seja, o último que entrou tem que ser o primeiro a sair. Como que a gente pode fazer isso com as funções do Array? A gente pode utilizar a função ArrayPop. Que ela vai pegar a última posição que está no seu Array. Ela vai remover. Vai te retornar da mesma forma que o Shift retornou aqui. E ela já vai remover do seu Array. Isso é bem legal. Então eu vou copiar esse cara aqui. Copiar até o exemplo aqui do print. Beleza. Aqui eu vou utilizar a função ArrayPop. Vamos dar uma olhada como está esse nosso Array aqui. Ele está A, B e C. Se eu executar a função ArrayPop. Ela vai imprimir. Vai retornar este dado aqui da última posição. Que no caso é o C. Então eu vou colocar aqui echo ArrayPop. Ela vai retornar o C para a gente. E aí se eu imprimir novamente esse nosso Array. Da mesma forma que o Shift foi executado. Ele vai ser também. Então olha aqui. A e B sobraram nesse cara. Se eu executar o Pop mais uma vez. Ele vai remover mais uma opção aqui. Que é a opção B. E o nosso A vai continuar ali como o último elemento. Beleza. Uma coisa também bem importante. Que eu não falei ainda. É como a gente apaga valores dentro do Array. Eu falei como a gente adiciona valores. Tanto no começo quanto no final. Mas eu não falei como a gente remove valores. A gente pode utilizar a função 1.7. A gente pode apagar valores deste nosso Array. Beleza. Eu vou fazer um exemplo simples aqui. Dessa função 1.7. Aqui embaixo. Então a gente vai apagar valores do nosso Array. Vou colocar mais uns Entras aqui. Para dar uma separada. Aqui. Este nosso Array aqui. Se eu der o debug nele. Ele vai ter as três posições. Mas imagina que eu quero apagar esta posição 1 aqui. O B não está mais aqui. Então eu executo. Unset Array 1. Beleza. Isso serve também para Arrays associativos. Se você tiver que apagar uma outra posição. Dentro de outra posição. Você pode ir passando aqui. Da mesma forma que a gente aprendeu lá no começo. Para obter os valores. Beleza. Aqui então ele vai apagar. E se eu imprimir o PrintR de novo aqui. Eu já não tenho mais a opção B. Aqui. Este item B. Então um set serve para isso. Para a gente matar. E por último. Uma função muito legal também do Array. Que é ArrayMap. Quando a gente precisa fazer uma formatação específica. Dentro de todos os dados do Array. E a gente não quer fazer um laço de repetição. Para fazer isso. A gente pode usar ArrayMap. Beleza. Vou copiar este nosso exemplo aqui. Para finalizar. ArrayMap. E a gente vai mapear os dados do nosso Array. Então imagina que a gente tem aquele nosso Array de pessoas. Vou até copiar aqui o nosso Array de pessoas. Que estava aqui em cima. Cadê ele? Aqui. Este nosso Array de pessoas. Imagina que eu quero deixar os nomes aqui. Em letras minúsculas sempre. Então eu preciso fazer isso. Para isso. Se eu der um debug aqui. No Array. Eu tenho o Array da forma que ele já está. Com os nomes aqui. Com a primeira letra minúscula. Mas eu quero deixar em letras minúsculas. Então o que eu vou fazer. Eu vou executar a função ArrayMap. Mas ela retorna um valor. Ao invés das outras que estavam alterando por referência. Esta aqui vai retornar um valor. Então eu vou chamar ela de Map. E vou retornar aqui. ArrayMap. Aqui dentro. O primeiro parâmetro. É uma função. Que recebe o valor. Aqui que eu vou trabalhar. O valor da posição desse Array. E aqui por último. O Array. Eu vou dar um debug aqui. Para a gente ver como que está chegando. Vamos ver. Então chegou aqui. O William aqui dentro. O que eu vou fazer. Eu quero deixar esse cara aqui em letras minúsculas. Então para isso. Eu vou executar aqui. Value. Nome. Recebe. STR to lower. Value. Nome. Beleza? E vou dar um return aqui. Return. Value. Porque eu estou retornando um valor. Que eu já alterei aqui para ele. Beleza? Agora se eu der um printR neste Map. Eu vou ter o valor já alterado. Vamos ver. Olha aqui que legal. Então as letras ficaram minúsculas aqui. Se eu quiser adicionar um valor novo aqui. Chamado novo. E passar um valor randômico aqui. De 100 a 200. Sei lá. Eu posso passar também. E eu crio este novo valor aqui dentro. Olha que legal. Então com isso. A gente já consegue adicionar novos valores também. A todas as posições do Array. Sem que a gente tenha que criar um laço de repetição. E usar o ArrayMap é muito mais rápido. Do que a gente usar outro laço de repetição. Para iterar estes valores aqui. E com isso galera. A gente finalizou o projeto de hoje. Todos estes exemplos sobre Arrays em PHP. E galera. No PHP 7.4. A gente tem umas outras estruturas iteráveis. Que são as Collections. E que elas tem uma performance melhor do que Array. Em vários aspectos. Porém. Array ainda é muito utilizado. E ele vai resolver muitos problemas para você. E se você quiser saber sobre essas Collections do PHP. E como são estes novos dados iteráveis. Deixe aqui um comentário. Que eu faço um vídeo falando sobre isso. É isso aí galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou já sabe né. Deixa o like no vídeo. E compartilha com os seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Tem vídeo novo toda semana. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal. Siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. É tudo WDevOficial. Se você ainda não assistiu os últimos vídeos do canal. Vou deixar aqui do lado para você assistir. Serão conteúdos muito bacanas. E você não pode perder. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Então até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.